Olá, estou começando mais um vídeo para vocês, estou fazendo esse vídeo para convidar a todos para a corrida de inverno que será sábado à tarde aqui em Santa Maria, as inscrições já estão abertas no site da UCM, será lá no posto Filon, confere aí a medalha, a largada é às três e meia da tarde, atenção a todos aí, vai ter 75 funés para todos que refetuarem o pagamento da inscrição e mandarem para o WhatsApp do Muecos pessoal, coloque um pouquinho de todos aí para se inscrever no canal, curtir os vídeos e compartilhar com seus amigos um abraço a todos